Quero comentar aqui, meu presidente, comentar o funcionário da casa, a GCM, a Rede Câmara de Televisão, aqueles que assistem a gente também pelo YouTube. Eu queria trazer aqui à tona, gente, nessa semana nós tivemos uma audiência pública aqui na casa para falar referente aos descontos de 14% dos aposentados da cidade de São Paulo. Bom, vereador Salles, coronel Salles, é importante que a gente discuta aqui o seguinte, hoje tem o PLO 01-2023 que tramita na casa, que a gente quer discutir o desconto dos 14% dos aposentados da cidade de São Paulo. Os 14% hoje, que na verdade para quem ganha, 14% é descontado para cima de quem ganha um salário mínimo. É muito ruim, por quê? Para quem ganha um salário mínimo de ser descontado 14% do coronel Salles, não dá. Não dá para você ter alguém que está aposentado e desconte 14% desse valor. A gente precisa discutir esse valor, na verdade, que possa discutir os 14% quando a pessoa ganhar por cima do teto, que é R$ 7.500. Isso seria o ideal. Até porque, quando você passar o limite de R$ 7.500, fica muito mais fácil você descontar 14% do que ultrapassar o valor dos R$ 7.500. A gente precisa rever, porque são 92 mil aposentados hoje, que são descontados de 14%. E nós temos 5.025 que são hoje, que têm doenças, doenças muito, estão incapacitadas, estão gastando com remédios para tratamento. Viu, vereador Sidney Cruz? É importante que a gente comece a defender também essa categoria, que são pessoas que prestaram um serviço na cidade de São Paulo, para a prefeitura, para todas as pessoas que frequentam essa cidade. E claro que quando você trabalha, prestou serviço, gerou riqueza, gerou melhorias, atendeu o povo da cidade de São Paulo, é importante que a gente reveja uma posição para não ter esse desconto nessas pessoas que hoje estão aposentadas na cidade de São Paulo. E o pior é que é mais gravíssimo, é quando você tem 5.025 enfermos descontando ainda 14% desse valor. Viu, Fábio Riva? É importante a gente discutir isso, viu, vereador? Você que é o líder... Então vamos discutir, a gente precisa discutir. Eu já falei com você, te apresentei esse projeto, o 01 de 2023, você falou que era uma pegadinha, lembra que você falou para mim? É importante que a gente leve isso e comece a discutir com todos os 55 vereadores da Câmara, somente o vereador João Jorge, que é outro que também não defende os aposentados da cidade de São Paulo, viu, João Jorge? É, é. Você precisa ajudar a gente a... É, é, precisa, viu? Porque é o seguinte, quando ele for aposentar, ele vai reclamar. Quando ele for aposentar, ele vai reclamar que vai sim, 14%, depois você aposentou, não tem mais investimento. Hã? Não, só estou te perguntando, que outro dia eu perguntei se eu vou me assinar, meu PLO. Então eu queria discutir, na verdade, com o governo aqui, com o líder do governo, Isaac Félio, que podia me ajudar também, vereador Cid Cruz, a Ruth Costa, aqui a vereadora Ruth Costa, que eu nem quis assinar meu apoiamento hoje, então é importante que a gente discute um pouquinho aqui. Ah, então eu vou pedir para ela assinar. Mas assim, vereadora, a senhora pode ajudar lá nesse PLO 1 de 2023, pensando nos aposentados da cidade de São Paulo e principalmente dos enfermos da cidade, porque eles trabalharam, ajudaram a administrar essa prefeitura e vários órgãos da prefeitura para a gente discutir e tirar, na verdade, esse 14% das pessoas que ganham até 7.500. E só descontar 14% daquelas pessoas que ultrapassaram o teto máximo de 7.500. Essa é a minha proposta. E vou debater aqui. E tem o meu PLO, que é comigo, o vereador Reis, o ex-vereador Reis aqui, que é atual deputado, e o vereador Hélio Rodrigo, para discutir realmente esse desconto, esse escarno que é, na verdade, tirar 14% dos aposentados da cidade de São Paulo. Obrigado, meu presidente. Obrigado, meu presidente.